Vamos para o nosso momento Pepe do Geopolítico em Pauta. Ah, onde é que está o Pepe? Vamos ver, não sei. Ele disse que é para Hong Kong, né? Será que já está lá? Digam aí no chat. O pessoal já viu antes de nós. O pessoal é rápido no gatilho aqui. Mas eu acho que saiu hoje esse Pepe aqui. Bom tudo! Nossa, hoje vocês vão conhecer o personagem do ano. O Gato Bravo! O Gato Bravo é uma maravilha chinesa, porque eles desvirtuaram completamente um ícone chinês e botaram um gato que está muito... Bom, não posso dizer. O mais legal que está escrito aqui. Um monte de dinheiro! Ou seja, ele quer que vocês ganhem um monte de dinheiro e depois vocês podem para todo mundo ir para o horror e para a demência toda em volta. Bom, então esse é um programa patrocinado pelo Gato Bravo, que é de Hong Kong, veio comigo. Eu voltei ontem de Hong Kong, eu fiquei quase uma semana seguindo o pleno do Partido Comunista Chinês. Assim, só essa introdução já dá para ver que ele não é trumpista. Um trumpista não teria esse humor do Pepe, essa leveza, essa descontração. Então, hoje eu vou defender o Pepe, não falem mal do Pepe no chat. E no melhor lugar possível, porque Hong Kong é o entroncamento do que a China está organizando e como a China está se posicionando como a grande potência do século XXI, e ao mesmo tempo é uma meca do hipercapitalismo completamente demente. Então, é o cruzamento de visões do mundo absolutamente ideal para acompanhar algo tão importante quanto o pleno, que é duas vezes por década do Partido Comunista Chinês, onde... Bom, nós vamos voltar na segunda parte da nossa conversa de hoje. Eles planejaram a economia chinesa até 2029. Comparem com o Ocidente, capaz de planejar os seus passos econômicos na semana seguinte. Bom, isso, eu estava pensando que a conversa toda de hoje seria sobre o pleno, a China, o socialismo com características chinesas, tudo isso visto de Hong Kong, etc. Vai ser, mas vai ser metade. Porque, como vocês sabem, a demência estratosférica agora está convulsionando o império inteiro. Então, a primeira parte, e isso sobre o patrocínio de um mix absolutamente especial, Lúmbia, Iêmen, Brasil, os meus amigos aqui do outro lado da rua, e com o patrocínio do COVA, meu café milanês, que tem em Hong Kong também. Então, esse super shot... Nem tem café mais. Esse super shot vai nos iniciar na conversação, ou seja, patrocínio do Conjunto COVA e o Gato Bravo. Bom, a barra é muito pesada. Eu vou tentar dar, talvez em 15 minutos, um resumo de toda a demência que aconteceu em um espaço de uma semana. Desde um sábado à noite, horário americano, até... Pô, se tu pensar bem assim, Anselmo, dei até um pause aqui, né? Da última semana, cara, que o Pepe fez o vídeo que a gente repercutiu aqui para essa, é um espaço de demência grande mesmo. Joe Biden caiu fora, declarações ali do Maduro... Mas o Biden cair era um negócio que já estava mais maduro, né, cara? Estava previsível demais, porque ele tinha que... Não tinha como, cara. E outra coisa, se eles não acabarem com essa guerra aí do Netanyahu, a Câmara não se... A ideia é o seguinte, a Câmara tem que acabar com essa guerra, por exemplo, que ela acabou com a guerra e se eleger, cara. É isso que resta. Porque os democratas não estão gostando dessa guerra aí. A Beatriz disse que vai colocar na velocidade 0,5, porque a gente está botando 1,5 para ir um pouquinho mais rápido, ela vai reduzir um pouco. Olha, Marlene, entrou o Pepe, já estava indo dormir mesmo. Não, 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 Vai ser divertido aqui. Vai ser divertido. Aqui, ó, o Sidney, o avião foi derrubado, mas a bomba nuclear não chegou no solo até hoje. Ah, os caras estão de sacanagem, né, estão de sacanagem. Vamos um pouquinho, bota o Miguel aí, só vai para a gente cuidar. Ou seja, basicamente uma semana. Ou seja, é a demência suprema e absolutamente inqualificável do império em mergulho praticamente final à sua derrocada. É como se fosse um conto acelerado do Edgar Allan Poe, na verdade. O que aconteceu nesse último domingo de tarde, um daqueles domingos preguiçosos à tarde em qualquer lugar, nos Estados Unidos, numa plataforma social? Apareceu uma carta, teoricamente escrita pelo presidente dos Estados Unidos. Não assinada. Não com o logo da Casa Branca, com uma assinatura que parece ter sido um Photoshop. O fato de que a assinatura estava sublinhada, que é algo que o presidente dos Estados Unidos nunca faz nas suas assinaturas, basicamente dizendo que ele não vai mais datar a reeleição dos seus presidenciais no governo. Ninguém na Casa Branca... E chegou a convite também? O staff da Casa Branca ficou sabendo um minuto depois, lendo o Twitter X. Então, isso que eu estou começando a contar para vocês parece um ponto de ficção científica. Não, são fatos, é a realidade. Por mais... É, esse é o mundo moderno que os caras se manifestaram... Por isso, tem os Estados Unidos renunciar pelo X, pelo Twitter. Isso é impressionante, né, cara? Isso é impressionante. Pegaram a conta dele ali e renunciaram por ele, eu acho. Eu imagino. Eles não devem nem saber entrar. Mas absolutamente demente que ela possa parecer. Demente, sem dúvida, porque espelha o estado do zumbi, que tecnicamente ainda é o presidente dos Estados Unidos, não se sabe por ainda quantos mais minutos, certamente não semanas ou meses. Bom, no dia seguinte, na segunda-feira, o chefe, o chief of staff, o chefe do protocolo da Casa Branca, Jeff Zinx. Jeff é uma figura muito complicada. Ele é considerado em Washington como o segundo cara mais poderoso em Washington, abaixo do boneco de pano. Na verdade, ele é o mais poderoso, porque ele diz ao boneco de pano o que ele tem que fazer e recita a sua agenda todo dia, filtra quem entra, quem sai, etc. Então, o Jeff teve, na segunda de manhã, horário de Washington, ele teve um chamado coletivo para o staff inteiro da Casa Branca ditando as regras que, a partir de agora, ninguém fala nada, nós vamos gerir isso aqui dentro. Não pode vazar absolutamente nada. O problema é que começou a vazar, na própria segunda-feira, coisas extremamente complicadas. Por exemplo, de que a condição médica do boneco de pano possivelmente é terminal. Eu não sabia. Já bem, ainda desculpa. Isso é o que vazou. Bom, eu estou falando com vocês na terça. Terça, no final da tarde, horário asiático. Ou seja, ainda não amanheceu em Washington, nessa terça. Que é um dia super importante, porque deveria ter, tecnicamente, a primeira aparição pública do cadáver de pano desde a semana passada. Ele não apareceu. A inventária é uma Covid. Até nesse momento em que estamos falando. Terça. Até agora, o cadáver de pano não apareceu, não é? Não, a inventária que ele estava com Covid, não foi? Pois é. Eu ouvi um comentário aí. Não deu ainda. Covid, será? Ah, ele tem que ficar em repouso. Deixa eu ver. Ele deveria encontrar Pibi Netanyahu em Washington nessa terça. O encontro já foi adiado para a quarta, pode ser adiado para a quinta e pode ser adiado para sempre. Pode ser que não aconteça. Então, veja bem, vejam o delay do momento que a gente está conversando e de quando vocês vão estar vendo esse Pepe Café. Então, tudo isso liga-se diretamente à tentativa de assassinato de Trump uma semana atrás, no sábado, início da noite, horário americano. E, super importante, o testemunho da frente do Congresso, da diretora do Serviço Secretário, a Uber incompetente Kimberly Tittle. Well, a Madame Tittle, o que ela disse, entre outras coisas, do Congresso? Dos dois lados, bipartidários, furos com a incompetência do Serviço Secretário. Ela se recusou a responder se o famoso atirador solitário, o Crooks, agiu sozinho ou não. Então, veja bem, nem o FBI, nem o Departamento de Justiça, nem o Departamento de Homeland Security, da Segurança Interna Americana, seria mais ou menos o Ministério do Interior dos Estados Unidos. Nenhum deles teve uma coletiva para falar da tentativa de assassinato. Não houve nenhuma gritaria bipartidária para uma investigação do assassinato ainda, séria. Então, veja bem, quais são as chances de, literalmente, uma semana, no máximo, oito dias depois da tentativa de assassinato do rival do presidente dos Estados Unidos, o rival do, entre aspas, o presidente mais poderoso e mais popular da história, com 81 milhões de votos. Não vou nem entrar no mérito dessa história. Vocês sabem o que eu... Bom, anyway. Sem nenhuma cerimônia, esse domingo, preguiçoso, ele cai fora. E agora, nesse momento que a gente fala desde o começo dessa semana, um rumor absolutamente monstruoso em Washington inteira, extravasando para o resto do país, de que ele pode renunciar totalmente à presidência, considerando que a sua condição médica pode ser como justamente os rumores. Não, continua presidente. Ué? Ah, não, a presidência, desculpa, não, você renunciou a... Sim, sim, renunciou a candidatura, a presidência, não, não, claro, claro, claro. Mas aí, tá, como é que o cara renuncia a candidatura se ele está sem condições, tinha que renunciar à presidência também, isso aí que tem muita gente falando. O problema é que se ele não só para a presidência que vai ter que assumir a Câmara Harris, aí como é que ela vai fazer a campanha? Exatamente, exatamente. Diz que os republicanos estavam pressionando para isso, estavam querendo isso aí para atrapalhar a campanha dela. Vazando da Casa Branca e vazando do Congresso, se que pode ser terminal, ele vai ser obrigado realmente a renunciar. Voltando a esse depoimento catastrófico de... A menos que ele entrasse como presidente e acabasse com a guerra. Perguntaram, quantos cartuchos de bala foram encontrados no teto inclinado, nossa, teto inclinado onde você não pode mandar agência de segurança do FBI lá em cima é muito perigoso, você pode escorregar e cair. Quantos cartuchos de bala foram recuperados no teto, nesse building onde estava a Brooks? Ela disse que sabe, mas que não pode dizer. Claro, isso é extremamente conveniente, porque se ela diz quantos, isso vai determinar a presença de um segundo atirador e isso já está mais ou menos provável porque já tem análises de aldo de experts de quantos tiros foram e análises acústicas de aldo que dizem que Ah, sim. Teve mais. Primeiro lugar que eu me falo de dois atiradores. Bom, eu também. Nunca tinha ouvido isso aí. Será que é o novo avião com a bomba toda? Agora, agora uma coisa é o seguinte, né, cara? O cara pega, foge de uma penitenciária de segurança máxima e diz que saiu sozinho, sem ajuda de ninguém, né, cara? É tipo que nem isso aí. Como é que o cara me conseguiu sozinho, ter ideia sozinho e sem ajuda de ninguém conseguiu ficar 130 metros, dar vários tiros? Não é possível, cara. Ah, não. Essa história, né, essa história aí é muito mal contada, né, cara? Muito mal, não fecha, né, cara? O cara ficar dois, três minutos ali, o pessoal avisou a segurança, avisou a polícia, o cara tava lá em cima. Até o carro foge que vai pegar o dinheiro do Zapra e vai ficar mais seguro que isso. É, pois é, né? É complicado, né, cara? Com o presidente, com o cara candidato a presidente dos Estados Unidos, ex-presidente dos Estados Unidos, né? Uma coisa que é certa, a mídia não tá com o Trump, né, cara? E a... E parece que as instituições não gostam muito dele, preferem o Biden, né? Tipo, CIA, essas coisas aí, né? E quantos golpes já não teve participação em gente da CIA? Até assassinatos, não só golpes, né? Assassinatos dos Estados Unidos. Mais fácil de manobrar um Biden, um Biden e uma camala do que um porra louca tipo Trump, né? Eu não sei qual é que é a deles, cara. Tudo isso, ainda se isso não fosse suficiente, junta com o famoso falha do sistema da CrowdStrike que gerou, como vocês sabem, a tela azul da morte. E isso foi na sexta. Sexta horária americana, eu tava em Hong Kong, no nosso caso em Hong Kong, que já era noite. Vai, teve a tela azul, hein, Celso, na semana. Como é que foi o sistema do TRT lá que tu opera ainda? Eu tenho tela azul lá. Cara, eu não sei porque eu tô de férias, né, cara? Eu não fiquei sabendo se deu problema. Deu sorte, então. Deu sorte. Só que eu tive que instalar minha segunda... Eu tava vendo aqui, cara, acabei de ver aqui uma matéria que na China a tela azul praticamente não deu problema nenhum, né? Não incomodou ninguém na China a tal de tela azul. Então, mais um ponto para a China, assim. Em Hong Kong. E... Era a conversa da noite nos Bates e nos Palmos de Hong Kong que era a... Como é que se chama? A tela azul da morte. Blue Screen of Death. E... E, claro, com muito senso de humor e todo mundo fala mas que é absurdo coincidência nenhuma. Isso foi de propósito. E a razão principal que a gente vê com quem conhece o funcionamento do FBI em Washington com as ligações internas do FBI. Bom, isso aconteceu basicamente para limpar os servers, os servidores do FBI que estavam fazendo parte do complô para o Sinatra Trump essencialmente. Por quê? Porque os laços da CrowdStrike com o FBI são super íntimos. Especialmente o fato de que o responsável de segurança da CrowdStrike Chief Security Officer ou seja, o executivo responsável pela segurança de todos os... Aqui, ó. Dei uma pausa aqui só para dizer que a Marlene está indo dormir e vai ficar ouvindo o Pepe até dormir. Sensacional, hein? Vai dormir ouvindo o Pepe a 1.5. Mas eu odeio o Pepe! Tá bom. Boa noite, Marlene. Valeu. Obrigado pela presença aí, camarada. ...sistema de troca ou bainha? Ninguém menos do que um diretor executivo assistente do FBI, Sean Henry. Eu vou lá. Bom, tudo isso, veja bem, tudo isso interconectado. Voltando ao famoso tweet X no domingo preguiçoso. Já está estabelecido que quem escreveu esse tweet. A assinatura é quem escreveu foi o Steve Ricchetti. O eufemismo inclusive circula já na grande mídia americana é que ele ajudou o presidente com o tweet, entre aspas. Não, foi ele que escreveu o tweet. E os dois caras que estavam do lado de não se sabe em que condições cadáver de pano, Ricchetti e o Donilon, no Pepe Café passado a gente já tinha dado os nomes dos quatro que estavam basicamente coordenando o governo para o boneco de pano. Dois desses, os principais, Ricchetti e o Donilon, são os personagens principais dessa história do tweet domingo à tarde. A verdadeira história é por que isso aconteceu e por que eles tiveram que redigir essa renúncia numa mera folha de papel com assinatura esquisita. Porque os donos os grandes doadores, o que a gente chama de Big Donuts em Washington, os grandes doadores, eles congelaram as contas bancárias da campanha Biden. O que configura a história toda basicamente como um golpe soft, um golpe branco, mas um golpe, sem dúvida. Ou seja, o resumo dessa história que é aterradora, sem dúvida nenhuma, em termos de revelar para a opinião pública interna da Comércio nos Estados Unidos e para o planeta inteiro, para o norte global, para o sul global, para quem sabe ver, a podridão absolutamente extrema do sistema que governa os Estados Unidos em Washington, no Beltway, com as ramificações em Nova York e em alguns estados. Capitalismo na veia, né, Celso? Congela as contas, deu? Bonequinho de pano pulou fora. É que nem Israel. Israel só pararia congelando as contas, né, velho? Mas eu não entendi isso aí. Eu ouvi falar uma notícia diferente. Eu ouvi falar que no primeiro dia, não sei o que, a Camila Regres conseguiu juntar 80 milhões para o Partido Democrata. 82, 82 milhões de dólares. Tá, mas é tipo assim, congelaram a conta do Biden, mas não congelaram, não é a mesma conta do Partido Democrata? Você não entendi isso aí. Tem uma conta que é da Camila Regres e uma conta que é do Biden. Não, como o Biden caiu fora, os caras injetaram dinheiro para, ó, mesmo, que bom que o Biden saiu, vamos botar dinheiro e tal. É isso, eu acho, né? Acho que é por aí. Até tem uma questão aí que eu não sei, vocês podem me, podem dizer no chat aí se é barrigaço meu ou se eu estou certo, que eu ouvi falar que se não fosse a Camila Regres, a candidata, todas as doações que já tinham sido feitas para a campanha seriam perdidas pela legislação lá estadunidense. que se assumisse tipo um Bernie Sanders, não seria Bernie Sanders, eles não vão deixar nunca, mas se fosse um outro candidato qualquer aí do Partido Democrata, um daqueles governadores lá que tinham sido ventilados, todas as doações, eram 250 milhões de dólares, se não me falha a memória, que tinham sido doados já para a campanha, seriam perdidos pela legislação estadunidense, se não fosse, foi por isso que a Camila Regres foi confirmada rapidamente, entendeu? Mas enfim, deixa eu aumentar aqui, vocês aí no chat que são mau caráter, que ficam falando mal do Pepe, Pepe só nesse comentário já trouxe duas informações, eram dois atiradores e o cara que escreveu o texto do Joe Biden era o... Não peguei o nome direito do cara aí, mas ele deu até o nome. O que é que vocês viram isso? Não deve sair da Globo, né? CPF do cara que fez a carta do Joe Biden. Agora, controlado pelos democratas, tentou prender e até assassinar o candidato que estava liderando as pessoas. Veja bem, não há nenhum juízo de valor, nenhum juízo ideológico disso, a gente está assistindo aos fatos. Isso foi uma tentativa de assassinato. Falhou, um desastre absoluto. O que eles fizeram na sequência? Eles deram um golpe contra um outro candidato, no boneco de pano. Por quê? Porque eles querem o seu candidato. Ou seja, essa é uma revolta das elites americanas, de quem manda mesmo, dos big donors, do big money, de quem tem o dinheiro de quem controla e de quem está por trás dando as ordens para Little Blitz, Zinx na Casa Branca, todos esses. Ou seja, não é Kamala Harris que eles querem. Eles querem remover o ticket inteiro. Eles querem remover Biden-Harris. Eles querem uma outra coisa. E ninguém sabe ainda o que eles querem, porque tem uma revolta, uma briga interna entre os lacaios. E aí, onde a gente chega a algo ainda mais sordo, como se pudesse ser mais sordo de tudo isso que eu estou contando para vocês, a briga da gang Clinton, da família criminal Clinton, que apoia Kamala. Kamala é uma discípula de Hillary contra a máfia política de Chicago. E quem é a máfia política de Chicago? A gang Obama, que é apoiada pela máfia política de Chicago, pelas grandes famílias, pelo grande dinheiro de Chicago, incluindo a família Pritzker, que, entre outras coisas, é dona da cadeia riot de hotéis. É uma pena. Os hotéis são excelentes. Eu já fiquei em vários no mundo inteiro. Mas é uma coisa horrorosa essa família Pritzker. E estão por trás do Obama. Bom, no momento, eles não têm como ganhar essa eleição. Eles estão tentando pensar qual pode ser o ticket provável. Eles estão dizendo que não têm como ganhar a eleição? Que a Kamala não tem como ganhar a eleição? É, ele está... na Globo, acho que foi na Globo, não sei lá, em algum lugar, às vezes eu vi de relance, porque eu não vejo esses troços, mas acaba sempre, não sei como... Eu vi uma pesquisa e disse que a Kamala está na frente. Tá, mas o que o Pepe falou ali? Que a Kamala é da turma do Clinton e o Kenk é da turma do Obama? Ah... Não sei, não sei, não sei. É Clintons versus Obama, pelo que ele falou, né? Eu não sei se a Kamala está no... está na do Clinton. Não, ele falou que a Kamala é da máfia do Clinton. Deixa eu até dar uma voltadinha aqui que eu não peguei bem isso aqui. Do Obama é o Joe Biden. Zinz na Casa Branca, todos esses. Ou seja, não é Kamala Harris que eles querem. Eles querem remover o ticket inteiro. Eles querem remover Biden-Harris. Eles querem uma outra coisa. E ninguém sabe ainda o que eles querem, porque tem uma revolta, uma briga interna entre os lacaios. E aí, onde a gente chega a algo ainda mais sordo, como se pudesse ser mais sordo do que isso que eu estou contando para vocês, a briga da gang Clinton, da família criminal Clinton, que apoia Kamala. Kamala é uma discípula contra a máfia política de Chicago. E quem é a máfia política de Chicago? A gang Obama, que é apoiada pela máfia política de Chicago, pelas grandes famílias, pelo grande dinheiro de Chicago, incluindo a família Pritzker, que, entre outras coisas, é dona da cadeia Riot de hotéis. É uma pena. Os hotéis são excelentes. Eu já fiquei em vários no mundo inteiro. Mas é uma coisa horrorosa essa família Pritzker. E estão por trás do Obama. Bom, tá, mas o Obama quer o quê? São duas máfias, né? Se tem a máfia do Obama e a máfia do Clinton, né? Não ficou claro o que a máfia do Obama quer... É, quer os interesses deles, quer esse hotel aí, esse pessoal, quer os interesses deles. Ah, mas quem é o candidato deles? Teoricamente, eles não estão a favor da Kamala Harris, então... Pois, mas é o que ele estava dizendo, que a Selic queria uma outra coisa, né? Vamos ver. Que não era nem Trump, nem Biden, e também não era Kamala Harris. Eles não têm como ganhar essa eleição. Eles estão tentando pensar qual pode ser o ticket provável. Ninguém sabe o que vai acontecer, tudo é possível. Uma volta da Harpy a Hillary Clinton, um ticket com o Michel Obama, um ticket com o Obama, tudo é possível. E a única outra opção, o plano B, é uma nova tentativa de assassinato de Trump. Não que a galáxia Trump seja menos tóxica de tudo isso que a gente está delineando no momento. Tão tóxica quando, a começar pela escolha do vice-presidente Vance, que é um cara que foi inventado, basicamente, por um dos caras mais próximos do Deep State, Peter Thiel, o dono da Palantir, que é, basicamente, uma extensão de serviços do Deep State. No caso de uma vitória desse ticket Trump-Vance, por exemplo, a guerra contra os BRICS, que, no momento, com essa laia toda democrata, é dirigida contra a Rússia, ela vai se movimentar um pouco, à direita ou à esquerda, e vai ser uma guerra, basicamente, contra a China e o Irã. Bom, e tudo isso, enquanto tudo isso está acontecendo, essas coisas tóxicas estão acontecendo, ao mesmo tempo, mergulhando no buraco negro, a gente vê o destino do boneco de pano, dos que o apoiam em volta, do sistema em torno dele, e do sistema que o inventou como presidente dos Estados Unidos, e da Ucrânia, ao mesmo tempo. E a OTAN, a OTAN nem existe, a OTAN desapareceu de toda essa convulsão que tomou conta do império nesses últimos sete, oito, nove, dez dias, está em segundo, terceiro e quarto plano, porque a OTAN nunca contou. A única coisa que conta é que silo de poder está nos controlando dos Estados Unidos, a quem ele responde, a que grana ele responde, e que guerras eles querem conduzir, e contra quem. E isso pode ou não mudar nas eleições de novembro, se houver eleições de novembro. Essa foi a aviação curta do que... Aqui tem uma questão interessante, né, Celso? Relacionado com nós, aqui da América Latina, especialmente Venezuela, e eu acho que Brasil, né? que essa história da gente dizer que, ah, é a mesma coisa, Trump e Kamala Harris. Eu acho que Trump para a América Latina é muito pior, é muito pior do que essa cambada do... Cara, isso eu não sei, mas o problema, o problema maior do Trump, eu acho que não é nem esse a questão, porque o Democratas é terrível, né, cara? O problema do Trump é o que vem junto com... O problema que vem junto com o Trump, que é o machismo, todas as coisas que ele carrega do fascismo, né, da extrema-direita junto, né? Essas ideias, vai fortalecer o bolsonarismo. Não, isso sim, isso é absolutamente... Isso aí eu acho que é fora até de discussão, né? O cara que... Em relação às guerras, eu acho que... Eu não sei, não, sinceramente, o que é pior, cara? Porque os Democratas têm sido historicamente piores. Assim, ó, para não nos interpretar... Tem os... Os caras que interpretam mal tudo, né? Ah, o Portinho deve ter fanzoca do Democratas e da Kamala Harris. Não, não vejam assim, cara. Eu acho que a Kamala Harris é uma porcaria também. Os Democratas são uma porcaria. Eu acho que no macro, no macro, é tudo a mesma coisa, democrata e republicano. Eu sou fiel ao Domênico Lossurdo, né? Que diz que nos Estados Unidos existe um sistema monopartidário com duas divergências ali, né? É o que diz o Domênico Lossurdo, né? Mas assim, cara, mas assim, eu acho que se o Trump ganhar, em primeiro lugar, essas questões que tu falou. Isso aí, para mim, é fato. As questões do fascismo, da pauta de costumes, né? Exacerbada, favorecimento ao bolsonarismo, né? Vídeos e fotos desses canalhas bolsonaristas pousando ao lado de Trump. Isso aí é tranquilo, né? Vai acontecer com certeza. E eu acho que para nós, aqui na América Latina, cara, porque hoje a gente está... O que eu quero dizer é assim, com os democratas, a gente meio que já sabe o que vem pela frente, que é o que a gente está vivendo hoje. hoje, tá? Hoje... Mas é uma contrata que a gente também sabe. Deixa eu só concluir assim, ó, Celso. Bem ou mal, assim, com os democratas que estão aí, o que está acontecendo? O Lula está flertando com o BRICS. Flertando não. O Lula está bem dentro do BRICS, né? Está flertando com a nova rota da seda, inclusive. A Venezuela superou o momento mais difícil. O Maduro já está vendendo petróleo para os Estados Unidos. A Bolívia está indo ali, está com a China lá dentro da Bolívia já fazendo projetos. com os democratas, tá? Se entrar o Trump, eu acho que a tendência é tudo isso piorar. Entendeu? Acho que é eles começarem a apertar a botina na nossa cabeça. Mas agora, Celso, tu falou que com o Biden a gente já sabe o que vai acontecer, que é a mesma política. Só que, tipo assim, a gente sabe que é a mesma política, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, o golpe na Bolívia deu errado. Com os democratas, foi os que espionaram a Dilma. O golpe não foi dos democratas também. Se for ver, já teve o governo do Trump. O governo do Trump, se for ver, militarmente e até para o Brasil, ele não pesa metade do que o Democratas fez. Então, o problema é o seguinte, cara, que é muita... A mídia defende para caramba os democratas, né? A gente sempre, sempre... Não, não vou defender o Trump de jeito nenhum, né, cara? Mas... Mas o Trump não é o que eles querem. Nem aqui, nem lá. É. Pois é. É, a Janete está colocando aqui, o Trump fortaleceria a extrema-direita latino-americana. É, esse que é o problema. Esse que é o problema. mas como... Mas na prática, assim, em matéria de guerras para a Palestina, para a Ucrânia, eu acho que até melhoraria. Cara, talvez melhore para a Palestina e a Ucrânia, mas para a América Latina, eu acho que piora, entendeu? Não, sim, pois é. Eu acho que reforça essa coisa do quintal estadunidense, entendeu? Mas a tendência é, independente de quem seja, Trump ou democratas, que aqui na América Latina baixe mais o, sabe, o sarrafo, né, cara? Acho que só não está acontecendo isso, porque eles estão muito preocupados lá com a Palestina e com a Ucrânia, porque se dependesse deles, já estava na Amazônia aqui, né? De vez em quando vem aí um porta-avião, uma Laura Richardson, um Blinken. É, não é fácil, né? Não é fácil. Aqui, ó, o VK, voltamos à disputa tipo Onyx do Leite, né? É, isso aí. Dilema insolúvel. Dilema insolúvel. Estamos bem arrumados, né, VK? Estamos bem arrumados. Vamos ver aqui, ó, tá? Hoje está interessante o Pepe, não vamos lá. Olha aí, ó, é por isso que eu digo, cara, que você tem que valorizar o Pepinho. Hoje está bom o Pepe, trazendo boas conjecturas. Ou conjecturas ou teorias da conspiração, né? Não se sabe, mas eu estou deixando por conjecturas aí. O fato, né, vai saber o quanto que não tem de verdade nisso. É, olha aí. Ele deu até o nome do cara que escreveu a carta do Biden, cara. Sabe? Eu vou te dizer uma coisa, eu confio mais no... Não que seja grande, mas eu confio muito mais dessa informação do Pepe, que é o que eu vejo na CNN, né, cara? Ah, não. Com certeza. Não que seja um elogio para o Pepe, né, cara? Prefere o Pepe ou o William Wack, aí é bravo, né? Pois é, né, cara? O... O Guga Chakra? Não, o Guga Chakra, você está brincando comigo. O Guga Chakra... O Guga Chakra não sabe... O cara mora lá nos Estados Unidos, tá? O Guga Chakra. Ele é o comentarista internacional e eu tenho certeza absoluta que o Guga Chakra não tem nem ideia de quem são esses nomes aí que o Pepe traz para nós, hein? Entendeu? Esses caras do segundo escalão e do terceiro escalão estadunidense. Entendeu? O Guga Chakra não sabe. O Guga Chakra acho que vai até o Antony Blinken. Depois do Antony Blinken para baixo, o Guga Chakra não sabe mais quem é ninguém, cara. Entendeu? É uma nulidade completa, né? Ou eles não falam que é para aparecer que o Biden é que manda, né, cara? É, pode ser também, né? Tem essa... Não é possível que o cara não saiba absolutamente nada, né, cara? Eu acho que não sabe, cara. Eu acho que não sabe. Muito bem. Agora eu vou passar para vocês o contraste não poderia ser mais brutal. E aí, se vocês estiverem com raiva, falem com o Gato Brabo. O Gato Brabo tem todas as respostas para vocês. E eu espero que vocês ganhem um monte de dinheiro como ele está recomendando. E aí vocês podem... Ó, para todo o horror. Bom, o Gato Brabo em Hong Kong, ele estava olhando algo absolutamente extraordinário. Hong Kong, para vocês terem uma ideia, isso é a versão curta. Hong Kong é o exato centro do leste da Ásia. Hong Kong está no centro de tudo entre o nordeste da Ásia, onde está o Japão e as Coreias, e o sudeste da Ásia, onde estão os dez da Ásia e a associação dos países sudeste da Ásia. À esquerda, para o norte e para a esquerda está a China, a Ásia Central, a Pérsia, a Turquia e a Europa. Hong Kong tem interesses globais. À direita, tem o mar do sul da China, depois o oeste do Pacífico, e se você continuar navegando, você chega na costa oeste dos Estados Unidos. Ou seja, a localização estratégica do porto de Hong Kong é uma das localizações estratégicas mais importantes do planeta há muito tempo. E não é à toa que os britânicos se instalaram em Hong Kong, foi escolhida justamente a dele. Bom, então acompanhar o pleno do Partido Comunista Chinês em Pequim é muito mais profícuo você acompanhar de Hong Kong porque você tem não só o ponto de vista oficial de Pequim, mas o ponto de vista... Isso aí. Ué, travou, Porquim? Vou botar o link aqui, né? Esse aqui, esse projeto de lei é do Boulos para a estatização da Avebras. A Avebras produz munições, equipamentos de, tipo... Não dá para ser, por exemplo, mísseis. Acho que não é meio... Pois é. O Portinho travou. Deixa eu ver, eu não tenho como... Ih, o que que eu vou fazer aqui? Cara, o Portinho se põe com o Pepe junto. E agora? O que que eu faço aqui? O que que eu poderia colocar aqui? Nem sei sobre o que falar. Sumiu e nunca mais voltou Não voltou, não É, isso aí. Cara, pois é. Eu acho que eu vou ter que abandonar você, porque eu não tenho vídeo nenhum aqui sobre o que que eu poderia falar para matar o tempo. Ó, Portinho voltando. Olha aí. Voltei, voltei. Alô, estou nas ondas ou não estou? Está nas ondas. E o Pepe? Perdi totalmente a conexão aqui, ó. Isso aqui é... Tem coisa estadunidense no meio, ó. Está aqui o Pepe, ó. Parei de onde tinha parado aqui, ó. Isso aqui é boicote, hein? É boicote dos democratas e republicanos, para cima de nós. Não, é da internet mesmo, porque não te preocupa. Toda a internet do Brasil é assim. O Pepe está trazendo informações muito confidenciais aí, ó. Vamos seguir aqui, ó. O Pepe parou aqui no momento que ele disse que foi no nightclub com os chineses. Vocês pegaram isso aí, cara? Vocês não pegaram isso aí? Não. Deixa eu voltar aqui. Eu não vi. Eu tentava extrair ele, então. Deixa eu voltar um segundo aqui, ó. Hoje está bom esse Pepe, cara. Está animado, pelo menos. Olha aqui, ó. O que os chineses estão... O processo de desenvolvimento chinês e de regulamentação financeira da China. Será que isso é entendido no Ocidente? Foi uma conversa excelente, super civilizada. E é legal. Você ser ocidental, conversar com os ocidentais, tentar explicar a China para os ocidentais, é um negócio super complicado. É plausível. Depois a gente foi no nightclub. Ótimo. Super importante. O Pleno não teve nada de extraordinário, não teve nada de... Eles basicamente reafirmaram essa recuperação, digamos, lenta, gradual e segura da economia chinesa depois do Covid. Super importante. O fato de que no primeiro semestre somado eles cresceram 5%, que é enorme. No Ocidente ficaram com aquela palhaçada. Ah, eles caíram no segundo trimestre porque cresceram 4,9%, 4,89%. Bullshit. O principal é que eles cresceram 5% no semestre inteiro e no comunicado oficial no último dia do Pleno, na quinta-feira, eles soltaram o comunicado oficial resumindo os quatro dias de debate. o objetivo que eles... Que é absolutamente inscrito nas tábuas da lei é que eles querem crescer 5% esse ano e continuar crescendo 5% nos próximos. Então, eles elaboraram nesses quatro dias de discussão basicamente o mapa dos próximos cinco anos até 2029 do desenvolvimento da China em todos os sentidos. Desenvolvimento rural das províncias, a maioria rural e como industrializar essas províncias. Veja bem. Como a China é capaz de fazer algo mesmo. Em 1949, quando Mao chegou ao poder, a China era um país agrário, basicamente. Minimamente industrializado. Veja o que eles conseguiam fazer em 40 anos. Getúlio também. Até agora, na segunda década do século XXI. Só que o Brasil parou depois de Getúlio. Industrializar as províncias remanescentes, ainda de uma maioria rural, é uma moleza do ponto de vista chinês. Ênfase em educação e tecnologia. Os números são absolutamente estratosféricos. Alguns dos números eu coloquei numa coluna que eu publiquei no começo da semana e numa outra que eu vou publicar durante esta semana com números detalhados de todos os progressos chineses em alta tecnologia em todos os setores. Que são mais ou menos uma derivação do projeto inicial que se chamava Made in China 2025, feito na China 2025. Isso foi um projeto que foi implementado antes do Trump assumir no seu primeiro mandato, em janeiro de 2017. Depois vieram as sanções monstros do Trump em cima da China, mas o projeto já estava começando a andar, que é a China basicamente chegar em 2025 como líder ou uma das líderes em dez setores bases de alta tecnologia, tecnologia e informação, etc. Estão no caminho de todos. E isso foi reafirmado no pleno. Então, juntando tudo isso, educação, tecnologia, sanear os problemas que são sérios. Os problemas do mercado imobiliário, os problemas em shadow banking, o sistema bancário negro ou cinza, lavagem de dinheiro, que é algo, por exemplo, em Hong Kong, desde que estabeleceram uma nova lei em Hong Kong, fechou totalmente a possibilidade de corruptos chineses virem para Hong Kong fazer a lavagem de dinheiro transformando malas gigantescas de Yuan em Hong Kong dólares, que são conversíveis no planeta inteiro, isso acabou. Isso é algo que jamais os americanos e os ocidentais como um todo vão conseguir entender. E, claro, fechar a possibilidade de uma nova revolução colorida como aconteceu a revolução colorida em 2019 em Hong Kong. Eu acompanhei os momentos finais, eu estava viajando o ano inteiro, mas eu fui a Hong Kong em 2019, antes do golpe, para justamente fechar o ciclo de como foi provocada essa revolução colorida e por que ela estava dada ao fracasso, porque as elites de Hong Kong a condenaram ao fracasso, esses caras estão destruindo a nossa cidade portada, um centro, um entreposto comercial único no planeta. Bom, tudo isso está... O ênfase do pleno não foi política externa, por exemplo, não teve discussão sobre os BRICS, não teve discussão sobre a organização e a cooperação de Xangai, sobre o mundo multipolar muito vago, mas basicamente era um processo de, olha, a nossa estratégia econômica, de organização econômica daqui pelos próximos cinco anos é essa, nós vamos seguir, são declinações do socialismo com características chinesas, tinha uns parágrafos sobre o papel do mercado interessantíssimos, eu coloquei isso na minha coluna, como eles veem o mercado e como eles veem o mercado como desenvolvendo um papel em paralelo com o investimento do Estado, ou seja, o sistema chinês não é um sistema de capitalismo de cassino, é um sistema povo-cêntrico, people-centric, povo-cêntrico, população-cêntrica, ou seja, é centrado em benefício do máximo possível da população chinesa, 1,4 milhões de dólares. Bom, esse foi um resumo basicamente do que foi decidido em Pequim, foi muito legal acompanhar isso de Hong Kong e ter o ponto de vista ocidental também, ter o ponto de vista de money managers de bancos e comparando com análises de gente ultra bem posicionada na China, como, por exemplo, o cara que administra o fundo mais importante chinês de pequenos depositantes domésticos, basicamente. Ele falou, olha, o mais importante dessa história toda é o que está sendo programado para os próximos anos, chegando ao ponto de que em 2035, veja, não é nada, é 10 anos, basicamente, a China pode chegar a um produto interno bruto per capita de 30 mil dólares. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, o produto per capita chinês estava em 12 mil, 400, 2 mil, 500, 12 mil e 600 dólares. Há alguns poucos anos atrás, quando eu ainda estava morando em Hong Kong, há 10 anos atrás, eu ainda estava morando em Hong Kong ainda, se falava abertamente, mas, Silas, os caras nunca vão conseguir chegar a 10 mil dólares per capita de produto interno bruto na China. na época estava entre 7 mil e 8 mil. Não só chegaram, ultrapassaram e estão no caminho para chegar a 30 mil em 2035. Ou seja, com todos os problemas, com todos os erros sérios que eles cometeram durante o Covid, com toda a recuperação econômica que eles agora estão começando a... 30 mil dólares de renda per capita. 30 mil dólares que eles têm que resolver. Bancária. É, 36 mil dólares de renda per capita. Financeira, mercado imobiliário, etc. É impressionante. Para resumir essa história toda, para resumir, basicamente, em uma frase. O resumo é que a China, agora, no meio da década, da segunda década do milênio, do século, desculpe, eles estão numa velocidade de escape quase espacial. E eles estão a ponto de... Eles já estão a ponto de ser inalcançáveis. Não só pelo Ocidente, mas especialmente pelo Império. E é isso que deixa as elites imperiais, os big donors, os donos do dinheiro, as grandes famílias da costa leste, as grandes famílias de interesses atlanticistas, os grandes interesses corporativos, os grandes interesses de mercado financeiro cassino global, tipo State Street, Vanguard e BlackRock. Isso é o que deixa essa plutocracia, esse 0,1% completamente louco. Ou eles... Tu tem ideia de quanto é que é 36 mil dólares de renda per capita por mês, Portinho? Hã? Tá louco? 15 mil reais, cara. Tá louco. 36 vezes 5 dividido por 12. Que 15 mil reais, cara? 15 mil reais por mês, seria? Ah, por mês? Por mês? Por mês. É isso aí? Os ganham mais que eu. ...de média. E o século XXI vai provar o século da China e o século da Eurásia, como em todo. Muito obrigado a vocês todos. Eu tentei resumir ao máximo esse contraste entre a demência do império e o que a China tá planejando já, não só na... Aí, é isso, Pepe, né? É isso, né, cara? Cara, eu acho que esse é o debate mundial que deveria ser feito, né? olhar o que a China tá fazendo, o que tá virando a China. Infelizmente, a gente fica perdendo tempo nesses debates, assim, minúsculos, né, cara? A gente perde tempo em debates minúsculos, às vezes, se eu tenho impressão. A gente não, tô dizendo eu e tu. Às vezes, até eu e tu caímos nesses debates minúsculos, né? Tipo assim, ah, o que é melhor, Trump ou Biden? Trump ou Kamala R? Isso é um debate minúsculo, né, velho? Um debate minúsculo. Quando o debate verdadeiro é esse. Cara, olha o que é a China. Como é que a gente chega perto da China? Como é que a gente entra nessa barca da China? A gente devia estar discutindo mais maduro do que Trump e Kamala, né? Exatamente, cara. E o debate do Brasil hoje devia ser esse, ó. Vamos entrar na nova rota da seda, cara. Nós temos que entrar nessa nova rota da seda, cara. Esse é o futuro do Brasil, né? E assim, é que nem esses dias eu até comentei num vídeo que eu fiz, eu acho, cara. Acho que eu comentei isso aí num vídeo ao vivo. Ou eu tava conversando com alguém sobre isso. Quando o cara começa a fazer uns vídeos, o cara não sabe se ele comentou num vídeo ou se foi numa conversa, né? Mas eu falei sobre isso com alguém, cara, que o caso da eleição da Venezuela, cara, esse debate do Lula e do Maduro, da declaração do Maduro, da resposta do Lula, isso é um debate minúsculo da eleição da Venezuela. Exato, é fofoca. Isso é fofoca. Fofoca, o debate... Uma coisa que o cara diz, aí o cara fala uma coisa que o cara e o outro diz. O que é isso? Fofoca, velho. Isso é fofoca. É ridículo, né? O debate na Venezuela é petróleo. O debate na Venezuela é soberania da Venezuela contra a direita imperialista. Esse que é o debate da eleição da Venezuela, né? A declaração do Lula, mas a gente acaba entrando, a gente acaba... Assim como o golpe na Bolívia é o lítio. É isso aí. É isso aí, né? Mas a gente acaba comentando a fofoca, né? É uma democracia ou não é uma democracia? Os caras estão preocupados se é democracia ou não para roubar o líquido. Vocês estão preocupados para privatizar se é democracia ou não? O que importa é se eles conseguirem privatizar a empresa petrolífera venezuelana. É isso que eles querem, né? Exatamente, cara. Exatamente. Esse é o debate na eleição da Venezuela, né? O que está em jogo ali na eleição, né? Se ganhar maduro e se ganhar o outro lado, né? Acho que esse que é o grande debate. É, a gente fica discutindo os problemas da Casa Grande, os problemas white people problems, sabe? Em vez de discutir os nossos problemas aqui na Senzala, né? Exatamente. Exatamente. Com a visão da Senzala, né? A gente acaba tendo a visão do white people problem, como tu diz, né? Aqui, ó, falando nisso, né? Falando nisso, a Marlene e a Tereza. Achei que a Tereza tinha ido dormir já. A Tereza está conosco ainda. Ah, grande Tereza. Grande Tereza Vilela. Não mandei um abraço para a Tereza ainda. Um abraço, um beijo enorme para a camarada, a companheira Tereza Vilela, que está matando a pau, né? No Fala de Mulher toda quarta-feira aqui no canal. Agora que tem que dizer uma coisa para a Tereza. Realmente, o Trump e a Kamala não dão para botar no mesmo saco, mas a administração deles, a prática americana de governo é sempre a mesma, né? Independente, muda o boneco lá, mas o que acontece com a gente, com o imperialismo, ele continua agindo, independente de botar um democrata ou republicano, né? A Tereza e a Marlene estão em sintonia aqui, né? Dizendo que da questão do 8 de janeiro e tal, que diz, né? Tata, republicanos, eu tive muita surpresa com o Barack Obama, que nem eu estava falando, que eu já não confio mais no democrata de jeito nenhum, né, cara? É. Depois do Barack Obama, eu tive certeza que é tudo a mesma coisa, ou até pior, em matéria de... mais eu estava falando, que eu estava falando, e um